E agora a gente mostra uma reportagem sobre o encontro agora no final da tarde aqui em Brasília. A Corregedoria Nacional de Justiça lançou o sistema integrado de dois cadastros nacionais de adoção e de crianças acolhidas em instituições pelo país. Esse sistema vai permitir, por exemplo, a emissão de alertas se o cumprimento de prazos processuais demorar. Um dos objetivos é facilitar a adoção de 9 mil crianças e adolescentes em todo o país. Vamos ver então agora a matéria. O Cadastro Nacional de Adoção ganhou uma nova versão. O evento de lançamento da plataforma, coordenada pela Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça, contou com a presença da presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz, que falou sobre a importância de criar ferramentas que facilitem a adoção. Há um grande caminho entre a letra fria da lei e a realidade. Daí serem necessárias ferramentas que garantam celeridade e eficiência da prestação jurisdicional. Ferramentas enfim que permitam aos juízes de primeiro grau efetivamente preencherem o coração da criança com o amor daqueles que se dispuseram a adotar. A plataforma agora integrada ao Cadastro de Crianças Acolhidas tem o objetivo de colocar a criança como o sujeito principal do processo para que se permita a busca de uma família para ela e não o contrário. Qual a importância do Cadastro Nacional? é que tendo todos os dados, aquela criança, aquele adolescente, ou principalmente a criança que está ali esperando ansiosamente por uma adoção, que não tem um pretendente na sua cidade, na sua comarca, na sua região, pode ter em outra. Pode ter em qualquer outro lugar do Brasil. O novo sistema também vai facilitar o trabalho do juiz na seleção dos pais pretendentes cadastrados, que terão acesso a fotos, cartas e vídeos da criança. O cadastro quando foi criado há dez anos atrás, ele foi uma grande inovação. Na medida em que ele se tornou nacional, ele já foi naquele momento um grande avanço. E essas modificações, elas foram sendo percebidas e foram sendo sentidas na medida em que ele foi sendo utilizado. E agora ele veio também como uma resposta da própria tecnologia, que naquele momento ainda não existia essa facilidade que hoje já se tem.